Eu nasci, eu nasci, há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Não, não, porque eu nasci, eu nasci há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Não, não, porque eu nasci há 10 mil anos atrás Eu me vivi com as mulheres na taberna Quando a pedra te ficou de você, eu também quebrei a perna Eu também, eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela que vai vir lá no céu Pra aquele que provar que eu tô mentindo, eu tiro meu chapéu Eu nasci há 10 mil anos atrás